Novena de São Joaquim e Santa Ana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó digníssimos avós de Cristo, Joaquim e Ana, eu miserável pecador, tenho grandíssima confiança em vossos méritos e seguro amparo, sabendo que nada vos negará vosso neto e filha, Jesus e Maria, pois ao presente me valho com singular pedido e grave necessidade. Venho eficazmente implorar vosso patrocínio durante esta novena, oferecendo cada dia alguma devoção à honra vossa, para que por vossa intercessão consiga eu a esperança que desejo da divina misericórdia, sendo meu fim principal e o que sinceramente pretendo, a maior glória de Deus e a salvação de minha alma. Queira, sua divina majestade, por vossos altos merecimentos, escutar piedosa meus rogos, permitir que depois desta novena eu consiga o que nela fervorosamente vos peço. Amém. Ó gloriosíssimos a vós de Jesus Cristo, Joaquim e Ana, confiado vos suplico, sejam meus fiéis intercessores para com Deus, a fim de que por vossas heróicas virtudes me concedam o que tanto desejo e tenho certeza de que vós não me ignoram. Ó nobilíssimo par Joaquim e Ana, grandíssima é a confiança que vos tenho, crendo que o clementíssimo Deus não poderá negar se a meus pedidos, se vos dignais de patrociná-los e recomendá-los com uma só palavra. Pois a medida da soberana honra com que o Eterno Pai vos tem exaltado entre todos os demais santos, para digníssimos a vós de seu unigênito, será no trono de sua misericórdia, poderoso vosso amparo e felizes vossos devotos. Se o Filho vos avantajou até admitir-vos por gloriosos pais de sua Mãe Santíssima, não pode deixar de escutar-vos agora no céu, cumprindo vossas intercessões. E se o Espírito Santo vos tem reconhecido por tão retos, que entre todos os justos da lei antiga vos escolheu por mananciais da graça, como vos recusará ao que agora pedireis para mim, pobre pecador? E, finalmente, se a Santíssima Trindade vos tem honrado na terra, mais que a outros santos, sem dúvida agora no céu, irá compadecer e atender a vossa súplica. Por isto vivo seguro, ó santos protetores meus, Joaquim e Ana, de que rogando vós por mim infalivelmente, serei consolado em meu trabalho. Ouvi-me, piedosos advogados meus, e rogai a Deus por mim. Chegai ao trono da Santíssima Trindade, representando minha aflição com palavras santas, pedindo por sua infinita bondade que tenha misericórdia de mim. Ó amantíssimos, benigníssimos e clementíssimos patronos meus, Joaquim e Ana, ouvi-me a oração, alcançando-me o que peço, auxiliai em minha necessidade. Vos encomendo do mais profundo de meu coração, e rogo que me socorreis piedosissimamente. Falai a vosso dulcíssimo neto uma só palavra carinhosa por mim, dizendo, Amantíssimo Jesus, em nossa contemplação, apiedamos-nos desse humilde pecador, e concedei o que tão fielmente solicita, escutai pela muita confiança que em vós temos posto, sem permitir que saiamos desconsolados. Quinto dia Ó nobilíssimo par Joaquim e Ana, pela alegria com que vistes nascida a Maria Santíssima, filha vossa, e por isto vos suplico, me alcanceis de Deus, uma perfeita resignação à sua divina providência, e o que peço nesta novena. Faça-se o pedido. Amém. 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 Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terminamos o quinto dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.